Exatamente, a situação foi controlada por volta das três e meia da tarde, esse motinho começou na hora do banho de sol, meio dia e trinta exatamente. Os presos se recusaram a voltar para as celas, assim que o banho de sol terminou, foi aí que começou toda a confusão. A gente viu e acompanhou vários vídeos que foram publicados, compartilhados, feitos pelos presos aqui dentro do presídio e mandados para fora aqui do presídio, geralmente para familiares. Inclusive, como você disse muito bem, até uma live ao vivo acabou sendo feita por esses presos. Agora há pouco eu conversei com o superintendente de segurança penitenciária da Polícia Penal aqui do estado de Goiás, que disse que nesse momento acontece ali uma busca para tentar encontrar esses celulares. Segundo informações, essa organização, aliás, essa desorganização que aconteceu no presídio hoje não teria um motivo aparente. Aqui do lado de fora, vários parentes disseram que seria aí pela insatisfação da troca de direção que aconteceu recentemente, o diretor começou a apertar um pouco mais as regras aqui dentro, sendo um pouco mais rígidas. Então, os parentes continuam aqui do lado de fora reclamando, dizem que não vão embora, reclamam da falta de segurança, aliás, da falta de condições para esses presos aqui dentro, comida estragada, entre outras reclamações também. O superintendente falou conosco com relação a essa desorganização e a gente acompanha agora a Sonora, um trecho da entrevista dele. Vamos acompanhar. Não deram motivos. Apenas muita gritaria lá, entre eles, eles não conseguiam conversar. Sendo que necessário, no momento da hora que nós estabelecemos esse vínculo de conversação, eles elegeram um líder para conversar. A conversa foi simplesmente sobre o preso, dois, três presos que estavam feridos e sobre o final do motim. Sendo que conversamos com eles e fizemos um compromisso de, após a rendição pacífica e o final do motim, queríamos conversar para ver as reivindicações dos mesmos. Nós não vamos esmolecer perante a criminalidade. Nós estamos aqui para ser justos. Nós vamos continuar com o trabalho árduo, feito o trabalho justo. Nós estamos reformando a penitenciária Odenir Guimarães, que vai ficar mais de 3 milhões de reais para melhorar a vida dos presos durante o cumprimento da pena e para melhorar também as condições de trabalho dos servidores.